Onde está o baú de Orbeez? Ainda não consigo ver Fala galera, aqui é o Lucas E como podem ver, eu estou aqui novamente jogando o jogo God of War 2 E vamos prosseguir a parte que nós paramos aqui Eu estou com pouca vida, como vocês estão vendo Mas nós iremos recuperar aqui agora Vamos abrir essa porta Já é a terceira tentativa de gravação fail Então vamos lá Beleza Aqui vai ter o baú de vida E um de magia, como vocês viram Mas nossa, eu sou cego Não vi, mentira Estão vendo aqui bem na cara Legal Aqui é o seguinte, vai vir os carinhas do Hadouken Por que Hadouken? Porque eles falam Hadouken E eles invocam minotauros E vamos lá, matar todo mundo logo Vamos ver só se ele vai falar Hadouken aqui Beleza, invocou minotauros O cara fez voodoo ali Voodoo Vamos ver se ele faz Hadouken Ó, deu um Hadouken já Mas não é esse Hadouken Aí, fez Hadouken Fez Hadouken É o rio, bateu Não, bateu ou levou não Esqueci de apertar quadrado Então, estratégia Bola nele Vai dar uma sequencinha de comandos de bola Aí vocês, quando jogarem ele pra cima Vocês dão ciclone do caos Assim, bola, bola Fica apertando X Ciclone do caos Pra quem não sabe L1 e bola L1 e quadrado Desculpa E aí Apertem bola novamente nele Ciclone do caos Bola Nyauu Como faz o MF, não é? Então tá Não tem como fazer vídeos de God of War Sem imitar o divo do MF Vem cá Toma Já era Mingau Mingau de Hadouken Mingau de Hadouken E tem mais um Sai daqui Vem cá Vem cá Vou fazer Mingau E o Minotauro tá na frente aí Quer aparecer Põe uma melancia na cabeça Vamos lá Bola, bola Tá X Ciclone do caos Bola Não foi bem do jeito que eu queria Mas foi, né? Bola, 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 bola Tchau Morreu Tchug Tchug É Tchug mesmo E tem mais um Tem mais um Cadê você? Ai Merda Vamos lá Quase levei Até eu levou Vou a todo mundo Não, vou só um Só um foi parente da Diana dos Santos Beleza Então vamos lá Morre Morre Minotauro é uma bicha Esquiva Isso Bola É bem melhor se você estava matando ele no bola Porque assim eles dão life Não é? Ou é magia? Sei lá É life E orbis Beleza Vamos defender Toma cuidado Ali um bateu e levou Ixi Não voaram Beleza Vai Você não atacou por quê? Vai Vamos Vamos morrer Vamos morrer Minotauro Tá na hora já Já tá na hora de morrer Bateu e levou Voa aí Voa aí Ai Droga E bugga Beleza Bola Bola, bola, bola Bola O Kratos Eu adoro Esquece o que eu ia falar Esquece o que eu ia falar Eu falei sem pensar Beleza Vamos apenas esquecer isso Ai 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 Meu Deus Morre Minotauro Morre Vem cá Não Não quis apertar a bola Mas foi Agora vai Agora vai Morre Minotauro Na sua boca Você adora Adora Um negócio na sua boca Minotauro Então tá Vai desfazer as As barreiras Né Não Beleza Desfaz as barreiras E aqui é o seguinte Vamos pegar isso aqui Botar aqui Empurrar isso aqui Com brutalidade Porque o Kratos Sai Mano, tem uma mosca aqui Sai, mosca Sai Mosca gay Tudo é gay Eu não sou gay Ah Vocês pensaram outra coisa Né Ah Esquece Vai Agora vocês deixam Esse aqui Aqui E esse aqui Na pontinha Agora vamos puxar Isso aqui Vamos lá Puxa Agora sai Doideira Da mocréia Correndo Empurra E já E já Só subir Com delicadeza Aqui Igual Kratos Precisa de life Tem aqui E agora O momento Dora Eu quero perguntar Pra vocês Onde está Onde está o baú De orbes Ainda não consigo Ver Nossa Lógica da Dora Né Então vamos lá Né Pula Isso Vamos lá Aqui é o seguinte É mais fácil Vocês esperarem As arpias Virem Porque se vocês Forem lá Pra aquele baú Ai caralho Que susto Ai caralho Pera aí Ai cacete Coração Quase morreu Coração Coração Ai caraca Aqui é o seguinte Vamos matar as arpias Caralho Meu coração Tá a mil aqui Meu Deus Socorre Chama o médico Chama o médico Porque o coração Não aguenta O coração aqui É de idoso Então vamos lá Aqui vamos matar as arpias Vamos ver se falta mais uma Ai tem mais uma ali Vem 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 pra sua morte Vem Isso Morre Então tá Indo ali na frente Vocês só vão se vocês Estiverem precisando mesmo De magia Ou Rage of the Titans Eu vou Porque eu gosto De emoção E vamos carregar o combo Lá vem ali Os dois gêmeos Toma Bicha Ixi o cara deu mortal Vai embora Voa Voa bruxo Voa Harry Potter Então vai Sua cara Sua cara Beleza Descendo aqui Vai vir dois soldados Vamos carregar o combo E acertar o impacto E acertar o impacto Neles Gate Voa aí Vai Você vai morrer honrado Na cabecinha Na cabecinha Aqui Eu vou ser obrigado A usar magia Por que? Por que vai aparecer As bichas Dos carinhas mais chatos Do jogo Por assim dizer Eu vou usar a cabeça Da gorgona Porque eles são muito chatos Para matarem E é eficiente Vocês estarem Petrificando os dois Ao mesmo tempo Não é fácil Enquanto ao mesmo tempo Não é difícil Talvez eu não consiga Talvez eu consiga Pura ironia do destino Então vamos ver No que dar aqui Vamos lá Já mirar Já tentar petrificar os dois Não vai dar Não vai dar Pelo menos um Está petrificado Vamos lá Quebrar esse aqui Antes que ele volte ao normal E agora É esse aqui Venha Isso Morre Bicho chato Esse bicho É muito chato Ah Ele é tão chato Que me obrigou A usar magia Seguei Então Não empurra isso aqui ainda Vamos puxar Na delicadeza Vamos pegar aqui Um baú No meu caso Aqui é baú de orbs Mas Talvez seja Um baú de gorgon Ai Beleza Se vocês não tiverem Pegado ainda Vamos empurrar isso Com toda a calma Porque o Kretos É muito calmo Vamos lá Então Empurrar isso aqui Empurra Isso Eu acho que empurrei demais O Kretos é muito Bruto Muito brutos Então tá Vou colocar isso aqui Puxar Vamos salvar o game Que é eficiente Vamos lá Tá beleza O jogo aqui Tá salvo Meu coração Já acalmou Pelo susto inesperado Da janela Que bateu ali Acho que foi o capeta Que Fechou a A coisa Ai meu Deus Ai meu Deus Não me derruba Não me derruba Isso Agora vem Agora pode vir Agora pode Não Agora pode vir Pode vir Todo mundo Pode vir Todo mundo Não Gay Eu falei Eu falei brincando Então vai Vem cá Você também Você também Ó Fica com ciúme não Você também Vem Ah Faltou você Você gosta de ser a última bolacha do pacote Não é bom ser a última bolacha do pacote Porque Ela sempre vem toda esbagaçada Aqui tem um baú de É Pena de fênix Então tá Perdeu life Simples Pega aqui No caso eu vou pegar E aqui vamos abrir esta porta Vamos lá Bola Bola Beleza Vai vir os inimigos Inimigos aqui Vai descer por aqui Isso Não consegui dar um impacto Vamos dar um impacto agora Vai vir um grandalhão brutauras aqui Que é a mesma estratégia de sempre Nossa Me embolei Dois quadrados e um triângulo Fazendo ele recuar Assim a gente não toma dano E aparecer bola nele Aperta a bola E como sempre Tchug Então tá Vai ter outro aqui Porque o cara tá muito atrasado O cara parece o Kakashi O cara parece o Kakashi Só vem atrasado Então vai Morre Morre Vem cá Morre Vem cá Um Tchug pra você Ó Um Tchug Beleza Matamos ele Subir aqui Vida, magia Peguem de costume Eu vou pegar magia Porque eu tô precisando Então vamos lá Mas a gente volta aqui Beleza Tá Vamos salvar o game de novo A gente salva o game toda hora Porque vocês sabem Que é eficiente É muito eficiente Então vamos voltar pra cá Isso Pega os grapplings Vai vir aqui dos soldados E aí o cara já veio ali com tudo Nem esperou Morre E aí você não quis tomar meu dano mesmo Não quis tomar o dano Então tá né Toma Voa longe Não, o cara ficou rodopiando Beleza Vem cá Opa Pensei que ia levar dano Mas não levei Vem Ó Na cara do irmãozinho Irmãozinho Vem cá Morre honrado Morre honrado Beleza Aqui é o seguinte Ali vocês estão vendo o baú de orbs Já né Tá na cara Vamos ir aqui Paralisar o tempo Correr pra lá O Kratos não pulou Gay Vamos lá Aê Pulo aqui Vamos descer aqui Não cai Kratos não cai Isso Cai em cima do baúzinho Vamos abrir aqui do baú Pena de Fênix Vamos pular de volta Então Aqui Oi O jogo tá bugando Legal Para de bugar Aqui nós não podemos paralisar o tempo Vocês estão vendo Então a gente vai ter que sair correndo Bem rápido Vamos lá Vai Kratos Vai Kratos Vai Kratos Pula Isso Subir aqui na plataforma de novo Espera carregar o negócio todo Carregar Nossa As raízes nascerem Vamos pular aqui Vamos indo Agora virando aqui pra esquerda Vai ter os monstros Vai de gosto de cada um paralisar o tempo pra matar eles Mas eu gosto de ouvir o som do jogo Porque sem o som do jogo fica chato Inclusive pra mim quanto pra vocês E eu gosto da emoção De enfiar as lâminas Nesses caras Que tão incomodando a gente E toma Bicha louca Então tá Subi aqui Opa Jogo Para de bugar Porque senão é uma boa hora pra bugar Tá bom E eu falo pra ele parar de bugar Ele buga mais ainda Legal Paralisar o tempo Sai correndo aqui E o Avast aqui apareceu do nada O bom é que ele não vai fazer barulho Tá Vamos pular aqui Vai vir mais soldados Quanto o Arpias Vamos matar eles o ponto mais rápido possível Toma Esquiva 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 Para um lado Esquiva Para o outro motoqueiro Passou na rua Filho da puta Então tá Vai morrer Honrado Na cabeça Tchug Na cabeça Então vai Subir aqui E desculpem caso eu esteja Imitando o MF War Throws Beleza Vamos paralisar o tempo E pra lá Vamos pular pra cá Agora pular pra cá Vamos rolando Então Aqui Tem vida magia O que que vai acontecer? Vai dar cagada Porque tem vida magia Pra pegar no mesmo lugar Então peguem O que vocês estiverem precisando E vamos aqui Abrindo isso daqui Vai ter uma cutscene E vamos enfrentar O Perseu Hahaha No That door Was my only escape I have faced test after test In search of my sisters And now you have Dashed it all away You certainly do not Live up to your reputation Ghost of Sparta But Perhaps this Is a test Are you watching me now Sisters Give me a sign Am I The great Perseus To kill this fallen god To receive an audience With you Will that allow me To bring my love back From the grasp Of Hades himself If not At least I can bathe In the glory Of being the one Who brought down The mighty kratos The slayer Gods Although I hardly think A harpy's fool Such as yourself Deserve such a praise I'm right here Então tá O Perseu disse Que vai derrotar a gente Mas o cara É muito bundão Por quê Por quê Eu vou te dizer Porque o bundão Fica invisível Fica atacando a porra De umas bolas E isso diz Que ele é um grande Mas um grande Perseu Igual ele disse Então vamos matar ele aqui Mateu levou Voa aí Voa aí Voa aí Toma Ciclone do caos Eu não queria usar Mas eu usei Beleza Ele tá aqui Sempre defendendo E achando ele Over here Beleza Onde você tá O cara tá atacando bola De novo Vamos lá Cadê os passinhos na água Aqui você Você Não Não Vamos lá Vem cá Vem cá Nossa Toma Na carinha Anda Cadê você Cadê os passinhos na água Tá aqui Tá aqui não Ah você tá ali Tá atacando as bolas Bateu Levou Né A coisa é simples Jogou Bateu Levou Isso É beisebol É beisebol Bola nele Bola nele E olha o que eu faço Com o seu capacete Eu destruí o capacete Que ficava na sua cabeça Esse capacete inútil Que você fique invisível Que fica atrapalhando O Kratos Matar Você Sua bicha Vamos matar você logo Porque eu já tô enjoado De ver a sua cara Ridícula Solta essa espadinha Aqui o negócio É no facão amigo Aqui no facão Você vem na sua espadinha Eu te meto o facão Eu te meto o facão Porque você adora Você adora Vai embora Vai embora Vai A merda Isso Dá investida mesmo Que essa sua espadinha de gay Que o Kratos Vai te enfiar as blades As blades Com o poder dos deuses Não Dos deuses não Porque os deuses nos traiu Vai vir Vai atacar isso mesmo Vai atacar Então toma Bata eu levou Taca outra Taca outra Vai Taca outra Pra me te enfiar umas bolas Pra me te enfiar Suas próprias bolas Eu vou pegar suas bolas E enfiar em você mesmo Vamos defender Porque o cara tá muito chato O cara tá muito chato Vamos defender Bata eu levou Vai embora Dá mortal Daiane dos Santos Vai pras Olimpíadas Vai pras Olimpíadas Nota 9,5 Bola nele Bola nele Olha o que eu faço com essa espadinha Olha o que eu faço com essa espadinha O meu facão É mais forte que a sua espadinha Então você só tem essa merda desse escudo Então defende essa porra Defende Defende mesmo Porque quando você se distrair Eu vou te enfiar o facão Ou melhor Eu vou te enfiar as blades Eu vou te enfiar as blades Com tanta força Que você vai chegar A gozar E vai gozar Muito Então vamos lá Vai Taca essas bolas Taca essas bolas Vai Taca essas bolas no Kratos Que ele tem o prazer De revidar com tudo Isso Isso Grita mesmo Geme que eu gamo Geme que eu gamo Tá correndo Tá correndo Corre não neguinho Isso Me deixou cego Vai deixar cego Na casa do caralho Vai deixar cego Na casa do mandioco E eu não sei o que é mandioco Eu vi essa palavra Na minha cabeça E falei Tá dito Vai correr Vai correr mesmo Não corre não Porque o Kratos Vai te pegar De um jeito Muito violento Violento Até demais Vem cá Venha Vem Massa Vem Quer impacto Quer impacto Profundo Não foi profundo Eu cuspi na minha tela Sai Perseu Sai Perseu E tem uma mosca me incomodando E tem uma mosca filha da puta me incomodando E Perseu E Perseu Vai me deixar cego Deixa cego mesmo Pode deixar cego Eu esquivo Toma suas bolas Vem cá Joga a bola Toma No seu ânus No seu ânus No seu ânus Taca vai Taca No seu ânus Taca de novo No seu ânus Duas bolas no seu ânus Três bolas no seu ânus Você adorou Você adorou Bola nele Bola nele O que a gente vai fazer? Acertar o comando Afogar esse filho da puta Isso Morre Comando na tela Vai Embora Ai Eu cheguei no seu coração Beleza Pegamos o escudinho dele E beleza Deixa eu respirar Que eu fiquei sem respirar Bastante tempo Precisa de life Magia Tem aqui Beleza Vamos descer E mostrar Uma coisa Muito épica Por sinal No God of War 2 Que é um segredo Muito foda Vamos pular pra cá Aqui vai ter o Perseu Não O da hora É que a gente perfurou ele Pelo outro lado E ele apareceu pra cá Desse lado Legal Mas chegamos no coração do Perseu E ele adorou As bolas Do seu ânus Então vamos salvar o game Que é muito eficiente Beleza Agora Vamos ir pra um Parte secreta Do God of War 2 Que é A mensagem Nas nuvens E mais 5 mil Orbs Que vocês ganham Eu não sei o valor exato Mas eu arredondo Para 5 mil Orbs Beleza Então vamos Vim pra cá Eu vou explicar Como pega Deixa eu tossir primeiro Ai Beleza Tossi aqui Chorei Legal Não sei se vocês vão conseguir ver Essa estrelinha que está no pé do Kratos Aqui Por causa da qualidade desse cap Mas Vamos chegar nela Apertar R1 3 vezes Eu apertei 3 Beleza E agora vamos Voltar aqui Com o game São 4 estrelas no total Aquela foi a primeira Vamos abrir essa porta aqui Beleza Vamos vir pra cá Pular Pular aqui Aqui vai ter mais uma Tá vendo aqui Três vezes R1 Eu acho que pode ser só uma Mas por via das dúvidas Eu aperto 3 Aqui tem mais uma Apertar 3 vezes Vamos pegar o grappling Pra cá Agora volta Pula Não morre Kratos Isso E agora é o seguinte Vamos vir aqui Em cima dessa plataforma Esperar o negócio Com tudo Paralisar o tempo Vou esperar o negócio ali acabar Pra vocês verem com mais gentileza Aqui está a última estrela Chegar aqui E apertar R1 E olha aí A mensagem no céu E as orbes Eu não sou Uma pessoa muito boa no inglês Então eu vou deixar A tradução dessa Escrita Aí como a edição Beleza Beleza Mensagem nas nuvens E agora Temos o bastante Para tornarmos As nossas blades Para o level 5 Blades tunadas Ao máximo E isso está Sabe o que? Sabe o que? Fala aí por favor Sim Isso está Uma delícia Cara Então vamos Continuar Aqui Vamos subir aqui em cima Esperar Carregar tudo Voltar aqui Não morre Kratos Não morre Chegar aqui Pular Isso Subir aqui de novo Esse segredo São muitas poucas pessoas Que sabem Felizmente Eu sou uma dessas pessoas Que saiba Eu já sou ruim de inglês Eu só estou ruim no português também Vixe Então é bom que eu saiba isso Pois assim vocês Descobrem as novas coisas De God of War 2 Então vamos prosseguir Se eu não me engano Eu acho que é só Eita jogo Para de bugar Se eu não me engano É só esse segredo Que tem no God of War 2 Se tiver outro aí Eu posso estar esquecido Beleza? Então vamos lá Subir aqui de novo Paralisar o tempo Rolar Rolar Pula aqui E pula Isso Agora vamos indo pra cá Chegamos na porta Aqui do coisa de novo Como eu disse A gente voltava aqui Vamos abrir essa porta Agora não precisamos Enfrentar o Perseu Porque ele morreu Com as bolas No seu ânus E deu um loading Beleza o loading Saiu E agora voltamos Para a mesma parte Do início Do vídeo Aqui tem vida Magia Vou pular aqui Mosca sai Minha mosca Me enfrenta a porta aqui Vamos descer Pular aqui pra trás Então galera Eu fico por aqui Se gostou do vídeo Dê um gostei Se gostou bastante Adicione os vídeos Favoritos Que isso me ajuda bastante Se ainda não é inscrito No canal Se inscreva Para novos vídeos E é isso aí pessoal Obrigado por assistirem E fui Tchau 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 Tchau